Mas você não, sem saber que você ia viralizar, nada, mas o que você faria? Se eu não souberto que eu ia viralizar? Isso, sem o conhecimento que iria explodir nas redes sociais, o que você faria? Ou mudaria alguma coisa do que você fez? Olha, eu não daria nada, eu não daria nada do que eu fiz. Mas eu continuaria naquele caminho do concurso público até eu ser aprovado. Porque era o único caminho que eu tinha em mente. E eu vou te falar, quem nasce deficiência tem uma total desesperança sobre se fazer bem sujeito ou não. Isso é uma crença que todo deficiência tem. Todo mundo acha que o único que tu tem que ser vacineiro, auxiliar, administrativo, porque ele não pode ser presidente só com uma empresa. Porque ele não pode ser alguém que bate canadão. Fiquei o tratamento um pouco mesmo. Por isso que eu faço, assim, se eu não se faça viralizado nas redes sociais, eu continuaria a educar muito concurso público até passar. Cara, pode levar dois, três, quatro anos. Porque eu tenho que estudar como se a minha vida tem feito difícil. Porque eu não posso entrar em minha empresa que não vai me dar carencia de crescimento, de carreira. Porque todas as empresas, não tem como confiar em todas elas não, minha irmã. Por isso que eu tenho que ser o meu próprio líder. E como eu me conheço, como eu tenho uma empresa, eu quero que futuramente poder contratar as pessoas que se engenham como eu, que se desacreditavam, que não tinham esperança de crescer no mercado de trabalho. Enquanto eu consigo isso, aí sim, a gente vai começar a transformar em pouquinho o mundo da melhor forma possível. Cara, sensacional. Assim, Débora, a gente tem um quadro aqui que é o águia ou pombo. É basicamente como se fosse para quem você tira o chapéu. A gente vai falar algumas situações aqui para você. Você vai dizer se a situação é uma situação águia ou uma situação pombo. Ok. Situação, pessoas, algumas atitudes, né? Vamos lá. E é só falar se é águia ou pombo, né? Ok. Claro, se quiser dar um porquê aí, pode ficar à vontade. Quem fala que bullying é mimimi? Essa situação. Quem fala isso? É águia ou pombo? Pom, pom. Inclusão social no Brasil. A inclusão do Brasil, ela é boa, ela é águia ou é pombo? Pom, pom. Escolas e professores estão preparados para alunos que possuem surdez? Pom, pom. Surdo não pode ter uma vida normal. Pom, pom. Investir o seu dinheiro para o futuro. Águia, total. Pornografia. Muito pom, pom. Quase que só dá pom. Fazer faculdade sendo surdo. Aí tem repente. Eu passei faculdade com intenção de ter um diploma para um concurso público. Eu passei faculdade, job de fazer. Mas, em relação a mim, é águia. Por quê? Gente, junto, não fiz professores. Tem que ter águia para fazer isso, irmão. Com certeza, cara. Com certeza. Faculdade já é difícil. Exatamente. Para nós, ouvintes. E, último. Apostas esportivas. O que é o nome? Apostas esportivas. Ah, apostas esportivas? Esportivas. Apostar em futebol. Ah, apostas esportivas. Aí, eu tô... Aí, eu tô... Aí, eu tô... Aí, eu tô... Porque eu tô nesse conflito, vamos lá. Primeiro, apostar. Já faz contra que eu prego. Isso é fato. Mas, tem gente que aposta. Quanto, tem sorte de aposta que eu recebo dinheiro mais fácil. Mas, não existe dinheiro fácil. Bom, águias. Este foi o nosso ÁguiaCast com o Alex. Episódio sensacional. Aprendemos...